Depois de seis jogos e seis vitórias e dois títulos em competições, as atletas do Ponta Lagoa Neomaster estão de bem com as vitórias. O time tem no comando a técnica Carmen Silva e a assistência de Simonei Pedroso. Carminha também é a técnica da equipe para os Jogos da Juventude do Paraná, que atinge atletas com até 18 anos de idade. O time adulto tem dois reforços, enquanto que o time da Juventude, neste ano, jogará somente com as pratas da casa. Esse ano não trouxemos nenhuma jogadora para os Jogos da Juventude, vamos representar a Ponta Grossa com a equipe caseira, caseira, caseira. Vamos, na realidade, retomar um trabalho com um pautado no alicerce do que tem dentro da cidade e, de repente, futuramente, até fortalecer como duas jogadoras, mas isso é para o futuro ainda. Você fica à frente das duas equipes, tanto da Juventude como o time adulto, que também disputa o Campeonato Paranaense. Isso, neste ano de 2012, estou à frente das duas equipes novamente para tentar manter a hegemonia, vamos dizer assim, da equipe de Ponta Grossa e, principalmente, da adulta. E a equipe do Juventude tentar manter a equipe na divisão A, visto que, como nós vamos com jogadoras muito jovens ainda e inexperientes, então, a ideia é ir para permanecer no grupo A, na divisão A. No calendário da federação, parece-me que esse ano acontecem mais competições. Pelo jeito, é um prato cheio para você aí, até mesmo vindo de encontro aquilo que você queria, né? Exatamente. A gente até ficou, foi informado nessa última competição agora da Taça Paraná, que vai haver uma Copa Brasil, né? E essa Copa Brasil, eu não entendi muito bem ainda, vai ser primeiro por regiões, a nossa região seria Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, da qual nós fomos informados que Rio Grande do Sul e Santa Catarina não teriam representantes, por incrível que pareça. Então, aquela equipe que participou da Liga Nacional esse ano, de Blumenau, não parece que a equipe terminou lá, enfim, e Santa Catarina não teria representantes, a não ser que, de repente, surja alguma outra equipe, como o Chapecó, por exemplo, ou mesmo o Joinville. Então, nós, vamos dizer assim, estaríamos já pré-classificados para o encontro de regiões, campeões e vice-campeões de regiões, para classificar, se eu não me engano, duas equipes para a Liga Nacional 2013, daí. Dentro do estado, ano passado, a equipe do Ponta Laguna é o Master, representando o Ponta Grossa, inclusive, ganhou praticamente tudo. O objetivo esse ano é retomar a hegemonia dentro dos Jogos Abertos do Paraná? Com certeza. Eu vejo assim, que a gente está trabalhando esse ano, embora já tenhamos sido campeões aí dessas duas competições, né? Mas o nosso foco principal é realmente os Jogos Abertos, em virtude também da continuada, vamos dizer assim, apoio que a Secretaria de Esportes vem dando para a gente, na parte de transporte, a parte de auxílio atleta, que é uma coisa que vem sendo desenvolvida na Secretaria, e o próprio Clube Ponta Lagoa, a Colégio Neomaster, a Liga Desportiva de Ponta Grossa, que hoje está à frente, vamos dizer assim, da organização do basquete de Ponta Grossa, tanto masculino como feminino. Então, a nossa competição mais importante é Jogos Abertos. Depois da conquista da Copa Unimed, também do primeiro circuito do Campeonato Paranaense, o objetivo do time agora é trabalhar para os Jogos Universitários. Isso, a nossa próxima competição, e é meio complicado, né, Benhur, tudo isso, porque na realidade a gente tem que ficar ao longo de 10 meses tentando atingir o pico máximo do atleta. Então é um tal de sobe e desce, rendimento, sobe e desce, porque é impossível mantê-las num rendimento de, vamos dizer, 100% é impossível, né? Mas vamos dizer aí, 80%, 70% do jogador, sempre, né, durante o prazo de 10 meses. Então agora a gente está naquela fase de baixa, dá uma diminuída na intensidade dos treinamentos, voltamos a dar prioridade maior aos fundamentos, né, que embora sejam todas adultas, mas ainda existem muitos vícios adquiridos nas categorias inferiores e tal. Então a gente quer, né, tentar deixar elas novamente num nível, principalmente, de fundamentos igual, né, que fique uma equipe homogênea nesse quesito aí, para depois desenvolver a parte coletiva das jogadoras. Falando do basquete feminino dentro do Paraná, a expectativa sua é que com essa sequência de campeonatos que estão acontecendo aí, sendo promovidos pela Federação Paranaense, o basquete feminino ganha um novo fôlego? Eu acredito que sim. Eu já vi na Liga Nacional desse ano, fiquei felicíssima de ver 10 equipes participando do campeonato nacional. A gente viu equipes muito boas, de nível técnico bom, né, as quatro equipes que ficaram ali para semifinais, né, e finais, quatro equipes muito boas. Houve, só acho que, se não me engano, a última partida que houve um placar mais diferenciado, mas foram todas partidas muito bem disputadas, tecnicamente muito bem as equipes, as jogadoras também, o que favorece o nosso basquete nacional aí a pontuar novamente, a estar novamente dentro de Olimpíadas num patamar mais elevado como foi, como teve antigamente, né. A pivô Isabelle Pereira, de 1,88m de altura, é peça fundamental do time. A pontagrossense, que já atuou no basquetebol paulista, fala das condições do Ponta Lagoa Neomaster. A gente já conseguiu uma condição física boa e o entrosamento da equipe está 100% para começo de ano já. Essas seis vitórias até agora, dentro do Paraná, três dentro da Copa Unimed, e três no circuito paranaense de basquete feminino adulto, dão uma motivação boa para vocês encararem aí os jogos universitários? Nossa, com certeza. A primeira competição foi mais um teste, né, para a gente ver, testar a equipe, ver como está. E a gente se saiu super bem. E a segunda, como foi praticamente as mesmas equipes, a gente já conhecia elas. Elas também nos conheciam, então, querendo ou não, foi mais difícil, porque elas marcaram as nossas jogadas, fizeram uma defesa especial, mas mesmo assim a gente conseguiu sair. Então, agora, para a gente, universitários, é foco de ser campeão para representar o Paraná no brasileiro novamente. Ano passado, dentro do estado, só faltou o título de Jogos Abertos do Paraná. Esse ano vocês trabalham para isso? Com certeza. A nossa meta principal, até porque é o segundo ano, né, 2010 e 2011, a gente acabou perdendo os Jogos Abertos e logo depois de ter ganho uma taça do Paraná. Então, para a gente, a gente foi com um espírito grande de vitória. Chegou lá, infelizmente, cada um não conseguiu dar o máximo de si, mas esse ano, com certeza, a gente vai com muita garra para conseguir os Jogos Abertos. O Maringá continua sendo o grande adversário das equipes de Ponta Grossa? Com certeza. E, principalmente, a gente ficou sabendo que elas iam participar da Taça do Paraná, acabaram desistindo na última semana, para a gente ser um teste desde já. Então, a gente espera competir com elas antes do Abertos, para a gente conseguir conhecer a equipe e não chegar lá de surpresa também. Paloma Gomes é uma das caras novas no time de Ponta Grossa nessa temporada. A ala armadora, de 19 anos de idade, vem de Franca, cidade que tem muita tradição no basquete. Ela espera contribuir para o sucesso do time nos campeonatos desse ano. Todo lugar que eu passo, sempre tem responsabilidade, né, e aqui não é diferente. Trago uma responsabilidade e eu sei que eu tenho que, né, fazer para conseguir, sei lá, ajudar a equipe. Foi a responsabilidade que eu tenho. Como é que você viu aí na tua chegada aqui em Ponta Grossa? Como é que você vê o nível do grupo? Como é que foi a tua adaptação? Minha adaptação foi boa, o nível me recebeu, o grupo me recebeu super bem. Foram bem receptivas comigo. O nível do grupo é bom. Temos grandes chances, assim, em todos os campeonatos. Eu gostei de vir para cá, me adaptei muito bem, me sinto muito bem aqui. Quando a gente fala de características do time, o que você sentiu que é o forte dessa equipe para esse ano? O forte da equipe, marcação, com uma marcação boa, bem o ataque, consecutivamente, bem também. Bem bom o ataque também. O que a Paloma espera? Dá de contribuição para esse time trazer títulos para a cidade? Ah, eu espero, eu vou dar o meu melhor, sempre, para poder ajudar a equipe, que a gente consiga ir bem em todos os campeonatos e sair com grandes vitórias. Obrigado. Obrigado.